Música A felicidade é a gente quando a gente tem os frutos, né? A gente quer ver as pessoas aprendendo, quer ver vocês aprendendo as músicas Mas vocês viram assim, isso é uma série de igrejas aqui, né? Quem está começando tem um pouco mais de dificuldade Quem está lá na frente tem um pouco mais de facilidade Mas quem tem facilidade hoje já tem dificuldade um dia também Então eu, por exemplo, eu tentei aprender a tocar violão Eu estava no seminário ainda Fiz esses três meses de aula Mas parei Não peguei mais Acabei o levando adiante E isso me faz falta na vida Porque eu poderia hoje, depois de tanto tempo assim Estar tocando violão, cotidiano, tocando uma música Para os outros, para mim mesmo, no momento que eu estivesse sozinho Então eu deixo que me faça falta Eu poderia ter continuado Eu poderia ter de mais perseverança, né? Então por isso que eu Quando a gente pensa no projeto que nós pensamos aqui É porque a gente quer que vocês perceberem Vocês continuem Vocês vão ter muitos motivos para parar, para desistir Vê-se quando alguém me fala Eu quase parei Quase desisti Mas quem não parou Quem não desistiu Venceu E está vencendo E está aprendendo Está certo? Então assim É só agradecer a Deus Porque também a gente pode ter vontade de fazer um projeto Mas não tem quem queira Então ter pessoas que querem aprender a tocar violão Não é culpa minha Não fiz nada para isso Isso é Deus que fez O desejo do coração da gente De aprender as flores De crescer A gente só faz uma paróquia Tem cada uma estrutura Então assim Parabéns a vocês Eu vou E agradeço a Deus Por vocês que querem aprender Para mim é o instrumento mais bonito de coisas O mais emocionante É o violão E depois é só um pedido Eu não sei para onde vocês vão Na vida de vocês Alguns vão continuar em garacola Outros vão voltar ao mundo Então a gente não sabe onde vocês vão Mas se aonde vocês forem Levem isso que vocês estão aprendendo Que darem a música Levem a alegria Para as pessoas que vocês encontrarem Bom É só isso que eu peço Então dizer que vocês têm que tocar na igreja O meu sonho é que eu vou tocar na igreja O meu sonho Todos vocês possam estar na mística Casadeira Mas desde que isso vai acontecer A gente deseja que a música ajude vocês Por onde vocês forem As pessoas que vocês encontrarem E sejam os filhos de vocês também Então esse é o nosso desejo Bom Quero agradecer a atenção de vocês De vocês continuarem fixe Valorizando Tentei comportar nas aulas Tentei pegar um pouquinho cada dia Como eu disse para vocês A minha falha foi porque eu não neguei Eu não continuei Eu deveria ter continuado Então falhei Eu espero que vocês não falhem Eu espero que vocês perceberem Continuem Tá bom? Obrigado pela atenção Eu vou celebrar agora Com a noite branca Seis horas Depois eu posso celebrar aqui sete e meia Com vocês também Olha A gostar vale A gostar vale Um, dois, três, quatro A gostar vale O Senhor é meu, faz por mim O Senhor é meu, o Senhor é meu, faz por mim O Senhor está no céu O Senhor está no mar A infecção do infinito O Senhor está no céu 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 A infecção do infinito O Senhor está no céu 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 Louvai-se a Deus, oh Deus, a sua vida Pelo sol e brilho, vai no ar Pelo as estrelas, o que me amou de Deus Pelo as estrelas, o que me amou de Deus Então, fazendo a lévia, a pena Cada vez do abenço, o que me amou de Deus Não é sobre, não é sobre Chegar no topo do mundo e saber que vem É sobre estalar e sentir que caminho de vida desceu É sobre ser amigo e também ter morado em todos os corações E assim ter amigos contigo e toda vez ser doações A gente não pode ter duro, ou seria abraçando-nos se fosse assim Por início, eu prefiro sorrisos e expressos que a água trouxe na época de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento sorrisos e compartilhar Também não é sobre, não é pouco tempo pra ter sempre mais Porque todo menos espera a vida de um pouco atrás Segura-se, 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 segura-se E abraça-se, mas eu não estou aqui E aqui no meio do meu bar passeio E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro e deixe a partir E a gente é só passageiro e deixe a partir E a gente é só passageiro e deixe a partir Beleza! Salve! Amor! 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 E vou dormir, pra eu não morrer aqui, não é legal, não é nem só E com você eu aprendi todas as lições, eu encontrei os meus amores Só depois que me deixou furrar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Foi ver com você, que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que eu lembre, pra brincar, você não se esquecer E se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se eu tivesse você Pai, você eu lembrei pra cá A face não descoca, mas a doce não o coração Mas a mão é sempre o teu carro Comece o fato de você sempre na coração Pai, foi muito chato, crescei Passei a ver você contar histórias pelo fim O mesmo mundo querido me derrubar Aonde o ar você sempre está Pra me levantar quando eu caí Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi ver com você, que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que eu lembre, pra brincar, você não se esquecer E se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se eu tivesse você E se eu tivesse você Corregará as flores que oferecem os braços do pão As sérias obedecem o rei que me encanta a melodia sustentão Corremos sem destino, em briga com a noção Cacinha sem vizinha, a cavalo não espera lá Com a lenha cedo, desde o céu pela janela Ao sol da cavalgada, a passão corrente acima A lembrada, a durada Acabou o enganar as flores que oferecem os braços do pão As sérias obedecem o rei que me encanta a melodia sustentão Corremos sem destino, em briga com a noção O céu está perdido, com as coisas não vai te amar A paz vai te seguir e irá, começa a tocar As palavras que dizem o amor de um campeão Sem nada nos seremos, aos homens de Deus O céu está perdido, em briga com a noção Enravar e o céu está perdida, com as notificações IKEA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL